Notícia do dia. Ônibus do cantor Murilo Ruf quebra, e cantor e banda fazem show em borracharia. Murilo Ruf e sua banda transformaram um perrengue em show. Eles seguiam de Guarapari, no Espírito Santo, para uma apresentação em uma cidade no interior de São Paulo quando o ônibus quebrou. Durante a pausa forçada na estrada, Murilo e a equipe aproveitaram para montar parte dos equipamentos na borracharia e fazer um show improvisado para o pequeno público presente. Declarou o cantor, que ainda aproveitou para fazer um vídeo publicado no seu Instagram. Busão estragado. Estamos no meio da estrada. Vamos fazer o quê? Um alvivão para vocês. Por que o alvivão não tem hora nem lugar? Após o problema com o ônibus ser resolvido, o cantor segue normalmente com a sua agenda e se apresenta em um rodeio em Tupi Paulista. Murilo Ruf é pai de Léo, filho de Marília Mendonça, cantora que morreu em novembro do ano passado em um acidente de avião. Após um período de luto, o cantor retomou sua agenda de shows em dezembro. Foi sem sombra de dúvida uma lição de humildade do cantor e da banda. Estão de parabéns. Para mais notícias dos famosos, se inscreva no canal. Busão estragado. Estamos no meio da estrada. Vamos fazer o quê? Um alvivão para vocês. Porque alvivão não tem hora nem lugar. Puxa, pastor! Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Isso é alvivão, rapaz Ai! Na borracharia No meio da estrada